Eu estava de moto com a minha esposa, aí ela desceu apressada do consultório, subiu na moto e esqueceu de colocar o capacete. Aí o cara gritou, ô, você não tá em Alagoas, não! Porque lá no Nordeste a galera não usa capacete, não usa capacete. Eu tenho minha família de Alagoas, minha família paterna de Alagoas, meu primo foi pra lá passar férias lá, andando de moto de capacete, a polícia parou, ele, ô, por que você tá andando de capacete aqui? Aqui se você não acende, você tá uma porrada, lá se eu não acende, é obrigatório, não, não, aqui não, aqui não, aqui no outro capacete, eu sou um matador que anda de capacete, tira esse capacete. E ele não tinha nem documento a moto, nem carteira de motorista, velho, porque eu quero parar o cara, porque ele tava de capacete, com medo dele ser um matador, velho. Como é que num país, as culturas são muito diferentes, é outro nível, né? São muito, no Rio de Janeiro também tem muito lugar que o cara não... Não, dentro das comunidades ali, eu tava atravessando uma vez a ponte Rio-Niterói, ponte Rio-Niterói, Eu falo assim, a gente, a gente, a gente aqui, olha a gente, eles falam que a gente é meio.